Vamos aqui a uma questão da McKinsey, né? O sistema baixo é possível e determinado, ele já está dizendo, está afirmando isso. Então, temos sempre, está em busca, digamos, da variável m, pode-se ver isso aqui pelas alternativas. Então, vamos tentar ativar aqui no MetFlash. A equação, o sistema está todo arrumadinho, formamos aqui a nossa caixa e vamos em busca do coeficiente multiplicador. Para isso, 3 dividido por 1, 3, vem menos 3. O que eu faço com ele? Multiplico todos os elementos da primeira linha e adiciono a segunda. Então, vamos nós, menos 3 vezes 1, menos 3, mais 3, zero, zero, x. Menos 3 vezes o m, menos 3m, podemos usar, então, o coeficiente do y, 1, menos 3m, y. Igual, menos 3 vezes 4, menos 12, podemos usar k, menos 12. Bom, gente, como o sistema deve ser possível e indeterminado, a equação apresenta-se, digamos, na maneira 0x, gy igual ao h, por exemplo, constantes, coeficientes, quaisquer, nessa dependência do g ser necessariamente diferente de zero e o h qualquer real. Então, vamos impor ao coeficiente do y, no nosso caso, a condição dele ser diferente de zero. E aí, foi feito, mole, mole, o m diferente de 1 terço, opção D, m diferente de 1 terço. Então, gente, aí é uma discussãozinha em cima desse m. Bom, vamos agora a um sistema que envolve os valores reais de a e b para que o sistema abaixo seja indeterminado. Ele já está interessado em valores de a e b para que o sistema seja indeterminado. Vamos montar, então, o nosso método flash, nossa caixinha. Temos aí os seus coeficientes, todos, respectivamente, os seus lugares. E vamos em busca do coeficiente multiplicador. b dividido por 5 dá b sobre 5. Trazemos para cá. Olha lá, vem sempre o oposto, não pode esquecer. Menos b sobre 5. Pegando por esses elementos, os coeficientes da primeira linha, vamos arrumar, digamos, a equação discursiva, não é, gente? Ficamos aqui com 0x, dando a arrumadinha 8 menos ab sobre 5y. E, finalmente, o termo de independência 6 menos 3b sobre 5. Gente, a questão aqui é um pouco trabalhosa e é assim mesmo. Bom, vamos, então, à discussão final. Cálculo do pedido, que é o ab. Então, para que ele seja indeterminado, equação indeterminada, além dos coeficientes das variáveis, se você trabalhar com eles valendo 0, o termo independente também tem que ser 0, não pode esquecer disso. Então, gente, vamos ter que zerar o coeficiente da variável y, que é esse coeficiente aqui, e também, gente, o coeficiente do, aliás, o termo independente. Ora, esse coeficiente do y aqui, zerado, é igual a 0. Nós não temos condição de matar nem A nem B, mas pela segunda, sim. Temos a condição de uma equação na dependência só do B. Sendo resolvido, encontramos o B valendo 10. Para chegarmos ao A, vamos usar a primeira, ou seja, substituindo o valor do B por 10 na primeira, mas, no arrumadazinho, então, B é 4. Então, gente, a opção que possui, no caso, A igual a 4 e B igual a 10, é, no caso, a alternativa, a opção B. Então, gente, aí é um sistema discutido, a dependência dos parâmetros A e B. Serve de modelo para vários outros, hein? Bom, gente, no mais, deixamos aqui três questões para os senhores, no caso, as duas primeiras para você discutir, né? Dizer se esse sistema é possível, determinado, impossível. Você já sabe usar aí o método flash, tranquilamente, você consegue. E esse outro, o item C, né? No caso, para você discutir esse sistema em cima desse parâmetro M. Aí, no caso, a respostazinha para vocês conferirem. E, no mais, bons estudos, façam visitas em nosso site, sempre tenham algumas novidades, e deixo essa mensagem sobre os exercícios de revisão. Até a próxima!